Música Bora, 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 vamos juntos até as 12h40 com o Mike Stopzera do horário do almoço, programa que não esconde nada de você. Espalha pra todo mundo que a onda agora é o Rota! A onda agora é Rota! Feita a transição aí rápida, né meu filho? Pô! Verdadeiros Clínicos Gerais, viu? Olha, você vai acompanhar agora, você vai acompanhar agora o desdobramento de uma ocorrência onde um morador de rua assaltou duas adolescentes no centro da capital. As meninas ficaram no estado. Você vai acompanhar, as imagens falam por si só. Você vai acompanhar agora os detalhes porque a história dele, do garotinho da praia, no Mike Stopzera do horário do almoço. Vai! Estamos aqui na central de flagrantes. Nesse momento, os policiais, a polícia militar está trazendo uma ocorrência. Mas, comandante, o que foi que aconteceu aí? Capitão também, repara, o capitão. Pronto, vamos conversar com o capitão. Capitão, vocês estão trazendo uma ocorrência de que natureza? É roubo. Roubo? Quem é essa pessoa? Um morador, provavelmente, morador de rua. Ela assaltou duas adolescentes com faca, né, emprego de arma branca. E a gente conseguiu capturá-la ali no centro da cidade. Como é o nome dele? Esse indivíduo, a gente vai fazer a qualificação dele ainda. A gente não sabe ele. Ele é novo aqui pra gente, visível. Mas, está sendo preso aqui, está sendo conduzido e vai ser atuado em flagrante pelo crime de roubo, mediante emprego de arma branca. Você estava sendo acusado aí de estar com arma branca. Por que essa arma? Não quero falar nada, não. Para se defender? Você já foi preso alguma vez? Tem quantos anos? 23. Nunca foi preso? Eu estou realmente amando. Não queria falar nada, não. Só que eu não tinha dinheiro. É usuário de drogas? Sim. E está a arma onde ele conduziu, uma arma branca. O mandante, é um perigo na mão de uma pessoa tão violenta que é usuário de drogas. Exatamente. Eles usam a todo custo por roubo, né. Se tiver alguém aí em situação mais ao alcance da ação deles, faz esse roubo aqui. Inclusive, há duas adolescentes, crianças praticamente, há 14 anos. Ambas aí tentando lutar pela vida, ir no colégio e tudo mais. Estudantes. Estudantes, inclusive. Duas crianças, 14 anos. E a gente conseguiu o êxito aí porque a gente perdeu em flagrante mesmo. Já tinham roubado os salários dela, a gente já recupeu os salários também, a gente já entregou. Ambos estão aqui. A gente, inclusive, vai dar os meios aí para conduzi-las até Suzedante. A gente mora um instante aqui do centro, né. Uma no bairro Arese e uma no bairro, na vila Irmã Doce. Elas confessam que foi aí uma tentativa? Não, não foi tentativa não. Elas foram roubadas. Elas foram roubadas, de fato, com o emprego da arma branca, né. Elas foram coadidas com a arma branca. E aí, em perseguição, nós conseguimos aí pegar ele posteriormente ao roubo. O que foi que ele levou dela? Celulares. Celulares. Já foi recuperado e entregue as mesmas. A companhia de vocês? Aqui é o primeiro batalhão de polícia militar. Celulares de vocês? Ela. Celulares de vocês andavam juntas também? Não, não. Vocês andavam juntas? É. Aí, como foi o que ele fez? Ela foi ligada pelo meu delas e o homem veio. A gente pensou que ele estivesse pedindo dinheiro, então tudo bem. Só que ele puxou a faca, ela tentou se afastar e puxou o cabelo dela. A reação foi vocês entregaram ou nos celulares? Foi. Foi os dois celulares? Foi só o dela que eu deixei em casa. Foi um pânico pra vocês, né? Foi que eu já fui assustar uma vez. Mas o pânico foi recuperado, né? O pânico também. Isso. E recuperado os ganhos de vocês também, graças a Deus. Eu lembro que foi muito importante. Isso. Qual é a sensação de ser assustada? Muito ruim. Muito ruim. Agora, esse rapaz ficará à disposição do Poder Judiciário do Estado do Piauí. Forma Branca não pode. Agora vai ficar, mais uma vez, por trás das grades. Ozeias Barros para o Roda do Dia. A realidade da selva de pedra. Olha, o Moyer, eu acredito nisso. Se fosse naquela situação, duas mulheres adultas, ele não teria colocado pra cima, ele não teria tentado roubá-las. Mas, estou convicto disso. Fim de tarde, no centro da capital, todo mundo sabe que a região fica um pouco, digamos, vazia. O movimento de pessoas nesse horário é bem menor, principalmente no sábado. E aí ele acabou visualizando essas duas meninas que vinham da escola, elas vinham de um curso. E viu ali a oportunidade perfeita, né? Pra passar o final de semana doidão. Porque vai roubar o celular pra curtir nóia. Eu não tenho dúvidas disso. As meninas ficaram desesperadas e imagino eu. Eu imagino nesse momento a violência que foi empregada nessa ação, onde o celular de uma dessas meninas foi subtraído. Ele deve ter xingado essas meninas, ele deve ter falado horrores pras duas. Inclusive, quando as duas foram perguntadas sobre o crime, elas responderam timidamente e depois começaram a chorar. Elas desabaram em choro. Então, eu fico imaginando os momentos que essas duas meninas, né? Pré-adolescentes aí, se não me falha a memória, uma de 12, outra de 13. Eu fico pensando aqui os momentos de terror que as duas passaram. O cara puxou uma faca e simplesmente começou a ameaçá-las. E uma delas, que estava com o aparelho celular, teve de entregar o aparelho. Só que a polícia agiu rápido e deu uma resposta aí incisiva. Prendeu o vagabundo e colocou as meninas aí em segurança. Posteriormente, claro, mantiveram, manteve contato aí com os familiares. E as duas ficaram naturalmente seguras. O celular, o aparelho celular, foi devolvido. Agradeceu o repórter Oséas Barros. O sanguinário que foi pra cima, né? Acompanhou o fato de perto. Esse fato ocorreu no último sábado, né? No finalzinho da tarde, na nossa capital. Bota o marco zap! Bota o marco zap! 9, 9, 11, 21, continua valendo a sua participação no Macho Topzera do horário do almoço. Tem um 3 minutos, gente, Top. Tem? Então, vambora. Bota o marco zap! Bota o marco zap! 9, 9, 11, 21, 11, pra você chegando agora. Um forte abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência aqui. Marcos Cardoso, sinta-se, meu amigo pessoal. Tamo junto, quero a sua participação agora. Tá valendo? 9, 9, 11, 21, 11, é a sua participação dentro do Rota. Eu quero você na caixa preta dentro de instantes, através do 9, 9, 11, 21, 11. Vai mandando aí o teu WhatsApp aqui pra gente, que eu quero falar com você através do WhatsApp. Tá ok? 9, 9, 11, 21, 11, é a sua participação dentro do Macho Topzera do horário do almoço. Dini Top, vambora, Dini Top. Manda um alô pro meu marido, Giovanni, que amo muito. Meu nome é Elayne. Bota os dois na tela grande, por favor. Tá aí, o Giovanni recebendo a declaração de amor aí da sua esposa, Elayne. Tá aí, pessoal acompanhando o Rota. Um abraço pra vocês, muito obrigado pelo carinho da audiência. Tamo junto. 9, 9, 11, 21, 11, é a sua participação. Hoje é o aniversário do meu sobrinho, né? O meu sobrinho lindo, o João Pedro. Parabéns, João Pedro. Quem tá mandando é a Zenilda. A Zenilda. Tá aí. João Pedro. Completamos, portanto, mais uma volta ao sol. 9, 9, 11, 21, é a sua participação. Bom dia. Bom dia. Sou sua fã. Acompanha aqui sempre o Rota. É a Lucilene. É lá da Pissarreira 2. Lucilene, um abraço pra você. Muito obrigado pelo carinho da audiência, tá? Obrigado por essa autorização que você nos dá diariamente pra que possamos estar aí na tua casa, tá bom? Marcos, manda aí um alô pra todos. Aqui do Monsenhor Chaves. Estamos lhe assistindo. A Francinaura. Tá bom, Francinaura. Bota a Francinaura na tela grande. Tá acompanhando o Rota. Ô, Francinaura, um abraço pra você. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Um ótimo início de semana, tá bom? Bom dia, Marcos Cardoso. Manda um alô pra mim. É o José, aqui no Parque Colorado. Bota o José na tela. Bota o José na caixa preta. Tá aí o grande José acompanhando o Rota. Valeu, meu parceiro. Um abraço pra você. Muito obrigado pelo carinho da audiência. 9, 9, 11, 21, é a sua participação no Macho Top Zero do horário do almoço. O programa que não esconde nada de você. Talisson e a Tatiana. Bota os dois. Tá aí. Sempre ligados aqui no Rota. Um abraço aí. É o Thalisson, né? É o Thalisson e a Tatiana. Os dois irmãos aqui sempre acompanhando o Rota. Um abraço pra vocês. Uma ótima segunda-feira. Tamo junto. Francisco. Bota ele aí na tela. Bota ele aí na tela grande. Tá aí, grande Francisco acompanhando o Rota, meu querido. É sempre um prazer recebê-lo aqui. Valeu, meu parceiro. 9, 9, 11, 21, 11, é a sua participação. 9, 9, 11, 21, 11, é a sua participação. Oi, boa tarde. Falo do Renascença. Bota ela na tela grande aqui, por favor. Vai. Fala teu nome aí. Bota teu nome. Tá bom? De qualquer forma, é um prazer recebê-la você aqui hoje e sempre. Tá bom? Sinta-se minha amiga pessoal e fique sempre à vontade pra participar aqui do Rota. Muito obrigado por estar nos recebendo nesse momento, hora do almoço, e você nos recebendo aí na sua casa. Um abraço, muito obrigado pelo carinho da audiência. Mando um alô pro Raimundo Pinho. Tá bom, Raimundo Pinho. É de onde, Raimundo? Raimundo Pinho acompanhando aqui o Rota. Muito obrigado pelo carinho da audiência. 9, 9, 11, 21, 11, oi? Mando um alô pro meu pai, João Filho. Não é? Mando um alô pro meu pai, João Filho. Mora no povoado São Roque, município de Timon. Quero nesse momento mandar um abraço todo especial, nesse momento, pra todas as comunidades do município de Timon. As comunidades rurais do município de Timon. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Nós temos uma audiência fantástica nessas comunidades. A população interage aqui maciçamente no Rota. Eu fico muito feliz em recebê-los aqui. Tá bom? Mande um alô pro Raimundo... Ah, tá aqui o Raimundo Pinho, né? Lá no Soturno. Tá aí, tá com a filha, né? Curtindo aí, portanto. Aqui o Rota. Um abraço pra vocês. Que Deus possa abençoar a família de vocês hoje sempre. Muito obrigado pelo carinho da audiência. 9, 9, 11, 21, 11. A sua participação no Mastopzeiro do horário do almoço. Dá pra ler mais uma? Mando um alô pra mim. Sou o Ailton. Não temos mais tempo. Olha, eu quero mais uma vez agradecer de coração que eu fico realmente impressionado com a quantidade de interações que nós recebemos aqui no momento em que nós abrimos o Marco Zap pra você participar. Então, mas gente interior do estado, várias interações também do Maranhão, povo de Timor, enfim, todos os bairros da capital interagem conosco. Eu quero agradecer de coração. Eu digo sempre que nós só deixamos adentrar a nossa casa que a gente gosta. E quando você nos recebe dessa forma carinhosa, eu fico muito feliz. Significa dizer que você nos recebe com carinho. Porque nós só deixamos adentrar a nossa residência que a gente gosta. Muito obrigado. É sempre um prazer ter você aqui no Rota. O mais topzero do horário do almoço. Braço do Mastopzeiro. Fica com Deus. Te cuida. Eu vou pro intervalo agora? Vou embora, né? Tá certo. Olha, eu vou pro intervalo. Tô indo embora. Já tô indo embora. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Essa é uma ótima segundona pra você. E após o intervalo, você vai ficar em excelente companhia. Porque você vai acompanhar o Dia News 1ª edição. Exatamente o melhor telejornal das tardes da televisão que é a Uniense. Comandado pela competente jornalista Nájila Fernandes. Daqui a pouquinho, após o intervalo. Eu tô indo embora. Amanhã, nós nos encontraremos novamente a partir das 11h e... Eu volto agora, 1h55 ou 12h em ponto? O Edu Guedes tá fazendo comida até um pouco mais tarde, né? Pra mim parece agora que ele vai até as 12h. O Edu Guedes, né? Foi muito certo. Mas eu vou... Amanhã, 12h50. 12h em ponto. A gente se encontra, né? Vamos acompanhar aí as receitas do Edu Guedes. Um abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã não tem mais. Espalha pra todo mundo que a onda agora é rota. A TV você já sabe. 23.1, o Dia TV, Rede TV, Piauí Brasil. A TV do Piauí. Tchau, meu povo. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.